Fala meu povo, beleza? Olha aqui de novo o Luciano Matos na área. Hoje uma aula grátis aí pra vocês, né? Vou dar uma pincelada no conceito analítico de crime, tá certo? Cai aí, despenca em concurso público. Então vou dar uma pincelada geral aí, né? Pra você ter uma noção. Já sabe o que tem que fazer, né? Clique aí no gostei, se inscreva no canal que é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Se tá desorganizado e não sabe o que estudar para o seu concurso, me peça um cronograma de estudos através do e-mail vocêpolicial, arroba gmail.com Lembrando que aqui abaixo, fixo nos comentários, tem um cupom de desconto aí e links de cursos online pra você estudar na sua casa. Então não tem desculpa, né? Estude na sua casa e passe aí no concurso dos teus sonhos. Dê uma olhada aqui abaixo. Então vamos lá? Sem ladainha, sem churumelas, né? Conceito analítico de crime. Vamos dar uma pincelada aí. Você tá vendo aí, né? Que o crime, preste bem atenção aí, o crime, né? Pra ocorrer, para que ocorra o crime, o fato tem que ser típico, né? Tem que haver a tipicidade, tem que haver aí a anti-juridicidade, né? Ou a ilicitude. E tem que haver a culpabilidade. Isso aí é segundo a teoria tripartite, né? Que é a mais comentada aí. Tá, beleza? Dentro dos elementos aí da tipicidade, né? Quais são? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Os elementos da anti-juridicidade, você tá vendo aí, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Os elementos da culpabilidade, isso despenca em concurso, essa parte aqui, ó. Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Tá certo? Então, vamos dar uma pincelada em cada um desses elementos agora, pra você ter uma noção aí. Tá certo? Então, vamos lá, né? Os elementos da tipicidade, o fato típico. O primeiro, vem a ser a conduta, né? O que vem a ser a conduta, Luciano? Fale aí, pelo amor de Deus, que eu tô pra ficar doido. Tá aí, ó. Leia comigo. Trata-se de um movimento corporal, voluntário, que produz uma modificação no mundo exterior. Tá certo? Então, o fato de você, o fato de você matar alguém, a sua conduta, atirando, efetuando disparos de arma de fogo, que vem a matar alguém, a conduta qual foi? Não foi essa os disparos que você efetuou? Não causou um resultado no mundo exterior? Qual foi o resultado? A morte do indivíduo ali? Então, conduta é isso, né? Aí, a conduta pode ser dolosa, pode ser culposa, pode ser uma conduta omissiva, né? Comissiva, comissiva é quando você age, tá certo? Ao contrário da omissiva. Tá beleza? Então, conduta, você já sabe. A gente tá dando uma pincelada aqui. E o resultado, né? O resultado, ele, se subdivide em dois, né? Pode ser o resultado naturalístico e o resultado normativo ou jurídico. O resultado naturalístico, leia comigo aí, modificação no mundo exterior. O resultado normativo ou jurídico, leia comigo aí, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. O que é isso, professor? Explica aí. Quando há um resultado naturalístico, né? O próprio nome já diz, causa uma modificação no mundo exterior. O crime de homicídio, qual é o resultado naturalístico? A morte. Já o resultado normativo ou jurídico, causa uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Pra quem pegou a minha aula, pra quem pegou a minha aula, e viu que existem crimes sem resultado, os crimes de mera conduta, por exemplo, os crimes formais que pode ou não ter o resultado, né? O crime formal, ele acontece o quê? Como é o crime formal? Ele tem a previsão do resultado, mas não precisa que ele ocorra. Por exemplo, corrupção passiva, quando o funcionário público, solicita vantagem indevida. Solicitou a vantagem indevida, por exemplo, você, você, miserável, passa no concurso, coloca sua farda no concurso da APM, coloca sua farda, vai pra Blitz, vê um colega seu, ali, com a moto toda pipinada, aí você fala, é, bicho, moto aí tá toda lenhada, mas, joga um oncinho aí, joga cinquentinha aí, que eu deixo você passar. Não tá solicitando uma vantagem econômica indevida? Pronto, cometeu o crime aí de corrupção passiva. Cadê o resultado? Se o particular bote a mão na carteira e entrega o dinheiro, né? O resultado não seria esse, mas não precisa desse resultado, né? Para que o crime se consuma. Por isso que é chamado o crime formal de consumação antecipada. Tá, beleza? Então, nesses casos aí, você pode observar que o resultado, aqui no fato típico, ele não é somente o resultado naturalístico, né? Que provoca uma modificação no mundo exterior. Ele pode ser o resultado normativo ou jurídico. Só pra você ficar ciente nisso. Vamos lá, vamos seguir, né? Nexo causal não tá lá, não é um elemento da tipicidade, do fato típico. É. E o que vem a ser nexo causal, Luciano? Fale aí, pelo amor de Deus, que eu tô pra ficar doido. Leia comigo aí, nexo causal. É o vínculo entre a conduta e o resultado. É o vínculo entre a conduta e o resultado, cara. Tá certo? Então, a conduta de você subtrair pra si, pra você aí, ou pra outra pessoa, coisa ali, amóvel. Quando ocorre um furto de um celular, não houve alguém, não foi lá furtar, então esse alguém não tem vínculo com aquele furto? Tem. Quando ocorre um homicídio, quando ocorre um homicídio, não foi porque houve uma conduta que resultou no homicídio? Que seja um disparo de arma de fogo. Então, aquele que disparou não foi o que deu causa ao homicídio? Aquele que efetuou os disparos de arma de fogo? Sim. Então, é o vínculo entre a conduta e o resultado. Foi quem deu causa àquele crime. Isso chamamos aí de nexo causal. Tá certo? Beleza até aqui? Tipicidade. Elemento do fato típico. Tipicidade. Vamos lá, leia comigo aí tipicidade. Subsunção do fato à norma. Aquele que subtrai algo pratica a conduta típica do artigo 155, ajustando o seu comportamento à norma. Tipicidade, nada mais é do que a subsunção do fato à norma. Não está previsto lá no artigo 121 do Código Penal matar alguém. Então, quando o indivíduo o sujeito ativo mata alguém, a conduta dele encaixou certinho na norma prevista lá, no tipo penal, tipo penal, a lei penal, o artigo 121, sim. Quando o indivíduo ele subtrai para ele ou para alguém, outra pessoa, uma coisa ali, amóvel, a conduta dele não encaixa certinho no que está previsto no artigo 155 do Código Penal, sim. Então, isso é a tipicidade. Beleza? Tranquilidade? Agora, vamos olhar, vamos falar sobre os elementos da antijuridicidade. Dependendo do autor, pode falar ilicitude. Fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpabilidade, e culpável. estamos no meio já daquela tabela antijuridicidade. Vamos lá? Leia comigo. Verificar se a violação típica não é permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Se permitida, não há ilicitude. Se não permitida, há ilicitude. O que isso quer dizer? O fato ali ser considerado um fato criminoso, você passa pela tabela, do fato típico, tudo aquilo, conduta, resultado, nexo causal, tudo aquilo que eu li lá, está certo? Conduta, resultado, nexo causal, etipicidade, passou? Beleza, vamos para o próximo ponto. Antijuridicidade. Então, na antijuridicidade, existem algumas situações em que se o fato foi praticado daquela forma que está ali na tabela da antijuridicidade, não há crime. É assim que funciona, você precisa entender isso. Então, para que o fato seja crime, seja considerado crime, passa primeiro, vou repetir, fato típico, os elementos do fato típico, eu já falei todos, é só voltar o vídeo. Passou? Pronto, vamos para o próximo. Os elementos da antijuridicidade. Se a conduta foi praticada de acordo com os elementos que estão ali na antijuridicidade, o fato não é considerado criminoso. Está certo? É isso que é antijuridicidade. E quais são os elementos, Luciano? Os elementos da antijuridicidade, isso aí despenca em concurso, você tem que saber isso. Está certo? Estão previstos aí no artigo 23 do Código Penal. Olha aí, causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade. Artigo 23, lê aí, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regulado direito. Então, está aí. Estado de necessidade, você já sabe o que que é, né? Há uma diferença entre estado de necessidade e legítima defesa. O estado de necessidade, eu vou dar um exemplo aqui, clássico. Um exemplo clássico. Você está num barco, no Titanic, não há bote para todo mundo, está todo mundo morrendo ali. tem um, uma pessoa que segurou no colete ali, num pedaço de, numa boia, alguma coisa, aí você está morrendo, não sabe o que fazer, você vai lá, empurra aquela pessoa, a pessoa vem a morrer para você ficar com um boche. Isso é estado de necessidade. Diferente da legítima defesa. A legítima defesa é você se defender de uma injusta agressão. Está certo? É diferente de estado de necessidade. Não preciso nem me adentrar aqui na legítima defesa. O estrito cumprimento de dever legal. Por exemplo, quando o oficial de justiça cumpre aí um mandado judicial para entrar numa casa. A casa não é um asilo inviolável? Então, não existe aquele direito de ninguém nela podendo penetrar? O oficial de justiça quando cumpre esse mandado não está ferindo esse direito de asilo inviolável? Está. Mas, cumprindo o mandado, ele agindo no estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em crime. Beleza? Quando você passar aí na polícia e estiver fazendo uma abordagem, uma busca pessoal, quando você fala parado aí, mão na cabeça, não é direito? Não é direito de todo mundo ir? O direito de ir e vir? É. Quando você determina que alguém pare, você não está ferindo esse direito de ir e vir? Sim. porém, como a lei permite isso, como estrito cumprimento do dever legal, no caso de fundada suspeita, por exemplo, isso aí consta no Código de Processo Penal, aí você pode efetuar a abordagem sem estar praticando crime, ferindo o direito de ir e vir. Beleza? Agindo em estrito cumprimento do dever legal. O exercício regulado direito, para você não esquecer nunca, é só lembrar do pugilista, boxeador. Quando os dois estão praticando o esporte, um pugilista de um lado, o outro do outro, eles se agridem, não tira sangue do outro, não quebra a cara do outro, e aí? não é lesão corporal, por quê? Por causa disso, tá certo? Por isso que o pugilista um pode quebrar a cara do outro ali, sem estar cometendo um crime de lesão corporal, tá certo? O que é que resguarda ele? O exercício regulado direito, então, ele agindo, né, agindo de acordo com o exercício regulado direito, pronto, não é o fato, não é considerado um crime, beleza? Tem aqui tranquilidade, então vamos avançar, vamos avançar para culpabilidade, que é o que dispensa em concurso também, a culpabilidade, tá certo? Culpabilidade, leia comigo aí, juízo de reprovação, que recai na conduta típica e ilícita, que o agente se propõe a realizar, trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal, se é necessário ou não aplicar uma sanção penal para quem comete aquela conduta típica, então, a culpabilidade, é isso aí que eu acabei de ler, se há necessidade de aplicação de uma sanção penal ou não para quem pratica aquela conduta típica, os elementos da culpabilidade, para você entender melhor agora, quais são os elementos da culpabilidade, Luciano? Fale aí, que eu estou para ficar doido, vamos lá, que é o que dispensa em prova, os elementos da culpabilidade, leia comigo aí, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, a imputabilidade, está aí, é a capacidade de imputação menor, louco, então, venha comigo aqui, o menor, o menor, o que vem a ser menor? Muitos falam de menor, não, de menor, a título de curiosidade, a título de curiosidade do ECA, o que o ECA considera criança e adolescente, até 12 anos incompletos, é criança para o ECA, ou seja, 11 anos, 11 meses, 29 dias, é criança, chegou 12, é adolescente, 12 até 18, incompletos, é adolescente, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, está certo? Então, para a criança e para o adolescente, não há pena criminal, o direito penal não alcança a criança e o adolescente, por isso, pelo elemento da culpabilidade, chamado aí, imputabilidade, então, o próprio nome já diz, quando um louco, previsto aí no 26 caput do código penal, você pode observar, o louco, o completamente louco não é inimputável, a criança e o adolescente, o menor de idade, o menor de idade, ele não é inimputável, por isso, o nome inimputável, significa que não se pode imputar uma pena a ele no âmbito do direito penal, tá, beleza? Por isso que tem que ter a imputabilidade, então, chegamos lá, alguém cometeu uma conduta criminosa, passou pelo fato típico, beleza, pelo fato ilícito, né, antijuridicidade, passou também, porque a conduta dele não foi praticada em legítima defesa, em estado de necessidade, no exercício regulado direito, e nem no estrito de cumprimento do dever legal, então, passou, falta mais essa agora para ver se é crime ou não, aí chega aqui, é barrado na imputabilidade, porque é menor, porque é um doente mental por completo, então, não se pode imputar uma pena a ele, entendeu aí o que vem a ser a imputabilidade, que é o elemento, o primeiro elemento aí da culpabilidade, beleza, potencial consciência da ilicitude, né, aqui o que eu tinha lido, o agente não tem consciência, o agente não tem consciência, que pratica uma infração penal, erro, inevitável, exclui o dolo e a culpa, qualquer pessoa encorreria no erro, se estivesse na mesma situação, exemplo, cocaína pensando que é açúcar, furto de objeto igual, o que que isso quer dizer? Tá aí, você tá aí no seu curso, tá na faculdade, vai pra faculdade, um dia chuvoso, você entra com o seu guarda-chuva, coloca no canto, outro coleguinha seu com guarda-chuva, coloca ao lado do seu guarda-chuva da mesma cor, da mesma cor, mesmo jeito, mesmo modelo, comprado no mesmo lugar, aí você vai na saída e pega o guarda-chuva dele, pensando que era seu, é isso que a potencial consciência dele estuda do fato diz respeito, tá certo? Então, se o erro é inevitável, exclui o dolo e a culpa, então não há crime, o fato é atípico, você não vai responder nem pelo furto doloso, digamos assim, e nem culposo, o crime culposo, porque não agiu com negligência, imprudência nem em perícia, tá certo? Beleza até aqui, ou seja, outra pessoa também que desconhece, que eu dei o exemplo aí, cocaína pensando que é açúcar, alguém que desconhece que é cocaína, e existe um exemplo, um tráfico internacional de drogas, chega aí, um tráfico qualquer de drogas, e os traficantes erram ali, levando a droga como se fosse açúcar, num monte de pacote de açúcar normal, comum, e eles erram, fazem a entrega no supermercado, e é cocaína, não é açúcar, você vai lá, compra, bonitinho, pensando o que é açúcar, a polícia vai e te para, você com pacotão, pronta, é cocaína, você não sabia, então qualquer pessoa no seu lugar, para o homem médio, o homem médio, o homem comum, qualquer pessoa no seu lugar, faria a mesma coisa, compraria ali e estava levando, então exclui o dolo e a culpa, beleza? Exigibilidade de conduta diversa, o que venha a ser isso, leia comigo, leia aí comigo, com a ação irresistível e obediência hierárquica, então não é exigível que você haja de forma diversa, diferente, quando um assaltante de banco sequestra toda a família do gerente e fala, você tem que passar a senha aí, você tem que abrir o cofre, é exigível para o homem comum uma conduta diferente, não, ele vai lá e vai fazer isso, então ele não irá responder, né, com a autoria do crime, por exemplo, praticado, tá certo? porque não é exigível uma conduta diversa, beleza? Então, uma pincelada rápida aí, né, no conceito analítico de crime, é lógico que tem muita coisa para falar sobre isso, mas o que cai em concurso, geralmente, já dá para matar muita coisa daí, dessa aula, tá beleza? clica aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, forte abraço, tamo junto, valeu, compartilha esse vídeo aí do seu grupo de estúdios, com seus amigos, porque a informação nunca é demais, tamo junto, valeu!